Fala galera aqui que está falando aqui que pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de BreastFoot 2017 galera pedindo dejo a vocês galera se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais galera de ver os seus amigos galera no último vídeo a gente foi bem conseguindo uma vitória pela copa do rei e pelo campeonato aí foi a gente jogou pela copa né foi pela copa que a gente jogou, a gente está aqui colocado com 28 pontos estamos ali a gente já jogou 17 jogos, já conseguimos 8 vitórias, 3 empates, 6 derrotas fizemos ali, fizemos ali, fizemos ali, fizemos ali, não, a gente fez 35 gols e sofreu 27 gols e não está bom mas é pelo menos a gente fez mais gols do que sofreu beleza, mas bora ver aqui a copa do rei aqui a gente está na semifinal galera, na semifinal, na semifinal, nas quartas de finalzinho, na semifinal na semifinal aqui ó, contra equipa do Real Madrid vai ser um jogo difícil, bora tentar ganhar esse jogo a gente já ganha um jogo aí pela liga contra eles, bora tentar ganhar também na copa, se a gente ganha esse jogo aqui ó galera eu acho que pode ser um apoio, a gente é um bom candidato aí para conseguir esse título ali contra a equipe ou do Real Deportivo ali ou contra a equipe do Sevilha aí, mas bora tentar fazer nosso TV de casa aqui, contra a equipe do Real Madrid, temos de desfocos, ele foi aqui ó, expulso aí no último jogo aqui, Miguel Vila, não, mas primeiramente, deixa eu ver aqui os jogos ó, aí vai jogar aqui ó, contra a equipe do Real Sociedade, depois vem a equipe do Real Madrid pela copa do rei, depois vem o Leganis e depois aqui por último, contra a equipe do Real Madrid novamente aí vai ser jogo de volta aí pela copa do rei, então bora para o jogo ali, contra a equipe aí do Real Sociedade, eu acho que eu vou botar um time reserva aqui, então o time reserva aí para a gente pegar a equipe do Real Madrid com a equipe titular, eu não sei se eu posso colocar aqui reserva ou não, é galera, vou deixar titular mesmo, vou deixar titular, mas vou botar aqui ó, no 4-4-2 oficivo, essa formação não tava dando muito certo, então deixa assim, eu vou levar aqui esse Rosales aqui, como opção aqui para laterais, vamos que vamos, nosso time não tá cansado, tá com preto, vamos que vamos ali, bora tentar ganho o jogo, pelo meio já tá tudo certo, vamos jogar ali, pode jogar aqui tem amarelo, bora pro jogo, bora tentar esses três pontos aqui contra a equipe do Real Sociedade. E isso, Galafão, que vamos ali, contra a equipe ali do Real Sociedade, já começou muito pior ali, Belote 1x0 ali para a gente, bora Galafão, que vamos aí, para esse restante do jogo, 1x0 ali para a gente, com Belote 2x0 ali, com o Fernandes novamente, da agenda ali, beleza galera, 2x0 ali contra a equipe dele, o Real Madrid, não vem direito ali, parece que tá ganhando ali de 2x1, é 2x0, galera, bora ver aqui, a gente deu a lista, estamos ali com 58% pós-bola contra 42 deles, 6x0 contra 3, estamos bem, estamos ali, estamos ali, tá na nossa média, então, bora pro segundo tempo, ele tá jogando bem, eu acho que vou tirar esse, não, vou deixar meu nele mais um pouco, Funko, vamos aparecer segundo tempo, Real Sociedade ali, 2x0 ali para a gente, pode ser mais um, não vai sair, então bora fazer uma mudança aqui, ó, tá aqui, Rosales aqui na lateral, tá cansado ali, nosso outro, e bora botar aqui, resto aqui ó, é, Funko, vamos pro resto do jogo, jogo, restante tá todo mundo bem, não tem ninguém cansado, vamos pro resto do jogo, 3x0 ali contra a equipe, tudo Real Sociedade, a gente consegue a vitória, o Real Madrid, ganhou de 2x0 aqui o jogo deles, contra a equipe aí do Atletico Bilbao, e foi o time titular, não foi, foi o time titular que eles botaram, hein, tem Risco, Benzema, P1, é, só não tem Cristiano Ronaldo aqui, mas eu acho que não está mais aí no Real Madrid, provavelmente pode estar aposentado ou alguma coisa assim, então, bora pular aqui, bora pegar agora a equipe do Real Madrid aí, pela Copa del Rey, pelo campeonato aí, da Espanha, então, vamos que vamos, vamos que vamos, jogo aí de ida, vai ser na nossa casa, na sua vida, eu não sei se eu vou com essa formação, eu acho que eu feio, eu acho que não, acho que não, é melhor a gente ir com essa formação contra ele, não, provavelmente a gente pode perder, de goleada aí, indo pra cima deles aí, ó, não sei se eu deixo assim, mas a gente tá indo bem com essa formação, ele vem jogando bem demais aí, bora arriscar, galera, bora arriscar aí, bora pra cima do Real Madrid, bora ver se ele consegue esses 3 pontos, mas, primeiramente, bora ver aqui, ó, quero promover aqui alguns jogadores que já chegaram aqui 100%, vou promover esses 2 aqui, laterais aqui, para a equipe principal, e essa foi eles 2 que teve aí, então, agora sim, bora pro jogo ali, pera essa semifinal aí do campeonato, vou deixar aqui de branco contra eles, isso, aquela funk, vamos ali contra a equipe do Real Madrid, ó, pela Copa del Rey ali, ó, 0x0 por enquanto, nesse primeiro tempo, bora ver o desempenho, então, mas, bem, ó, estamos ali com 58% pós-bola contra 42 deles, a gente deu 10x8 contra 10, tá, um jogo equilibrado, hein, tá, um jogo totalmente equilibrado aí, nesse primeiro tempo, então, bora pro segundo tempo ali, bora dar uma 0x0 por eles ali, Fabinho ali faz uma 0x0, foi Fabinho, é Fabinho, é Fabinho Coentrão ali, ó, Fabinho Coentrão ali, faz um 0x0, bora botar aqui Hestion, e bora botar aqui na laterais aqui, Rosales, bora aparecer as tentas do jogo, o Real Madrid, ele tá com uma vantagem boa, que ele tá jogando na nossa casa ali, ele está conseguindo, a gente consegue um empate ali com o Sandro Ramírez, é assim, vamos que vamos, vamos aí com empate ali contra a equipe do Real Madrid, não é uma boa, não é uma boa, porque eles fizeram um gol na nossa casa ali, e já prejudica a gente ali, bora dar uma olhada aqui na Libertadores, como é que está, ó, final aqui, ó, milionários ali contra a equipe do Botafogo, e a UEFA Champions League, bora dar uma olhada na UEFA Champions League, liga da UEFA final aqui, parece ser germano contra a equipe do Barcelona, e também bora dar uma olhada aqui na Liga Europa, a Liga Europa aqui, é, tem a semifinal aí da Liga Europa, mas, quero ver o Nacional, bora aqui no Nacional aqui, ó, no Brasil, bora dar uma olhada aqui no Brasil, o líder é a equipe do Palmeiras, ainda a última vez que eu vi ver ele era o líder também, o Sport está ali na zona de rebaixamento, bora dar uma olhadinha aqui, ó, na equipe do, na Série B aqui, Série B está no Bahia, o Internacional ainda não subiu, Paraná, pode ir preto, tá, Santa Cruz está caindo ali para a terceira divisão, né, e esse aí, cadê tem um Vitória, o Vitória está na Série A, galera, o Vitória está na Série A, eu não vi onde está o Vitória, cadê a Vitória aqui, ó, o Vitória está na zona de rebaixamento, o Bahia está na segunda divisão, ali querendo subir aí para a primeira, e o Vitória ali caindo para a segunda divisão, galera, então, é, pão que vão aqui, bora pegar agora a equipe do Leganese aí, pelo Campeonato Francês, a gente está aqui, ó, a gente subiu um pouco, nós temos a Lenguinho colocada ali com 31 pontos, bora tentar ganhar esse jogo, eu não sei se eu bote o time reserva agora aí, contra o Leganese, porque o Real Madrid está com uma vantagem boa ali, está com uma vantagem boa para a gente, bora fazer uma mudança, deixa eu ver, vou tirar aqui na lateral, vou botar aqui duas laterais de reserva aqui no time, para a gente já poupar esses nossos outros dois aí para o próximo jogo, então, eu vou deixar o resto aqui, ó, como titular ali contra a equipe deles, e esse é o time, vamos, vamos, vou levar aqui Camacho como opção, é só essa mudança, e sim, ó, Villanueva que voltou, nosso Mikel Villanueva aqui, então, bora botar aqui no lugar desse Gaston Rulli, e, é, esse é o time, vamos, vamos para o jogo ali contra a equipe do Leganese, nossa, pô, acho que eu deixei ele fora do jogo contra o Real Madrid, mas, beleza, eu vou deixar aqui de amarelo, vamos para o jogo ali contra a equipe do Leganese ali, e esse, aquela funk, vamos ali contra a equipe do Leganese ali, ó, jogo fora de casa, jogo difícil, bora, a oficina consegue esses três pontos, e o Real Madrid, cadê, ó, tá, 0x0 ali contra a equipe do Sassone também, a gente tá bem, 12x8 contra 5, só deles, estamos aí conseguindo 50% pós-bola contra 50 deles, então, vamos para o segundo tempo, olha, vamos aí para esse segundo tempo, bora, timbora, fazer o gol de vitória do nosso, fazer o play-nice, 1x0 ali, gol de O'Malley para a equipe do Leganese, bora fazer uma mudança aqui, eu vou botar aqui com a macho, e bora fazer uma mudança aqui na lateral, não, né, não, não vou mudar na lateral não, e, eu vou deixar assim, ó, eu tenho, não tenho um monte de o que fazer no time aqui, bora botar aqui, então, esse José Rodríguez aqui, ó, no lugar desse ramp ali, então, vamos para o resto do jogo, nossa, 2x0 ali para a equipe do Leganese, e a gente não consegue a vitória, a gente não conseguiu a vitória, perdemos ali para a equipe do, ah, o jogo para a gente ganhar ali, mas, gente, bora tentar ganhar para o Real Madrid, bora renovar aqui, ó, o contrato aqui com a galera aqui, então, quando eu terminar de renovar aqui, galera, eu voto aí para a gente ir para a partida ali contra a equipe do Real Madrid. Pronto, galera, time totalmente aí renovado o contrato, e eu vou emprestar esses nossos dois, nossos dois garotos aqui da base, eu boto aqui para o empréstimo, boto aqui também para o empréstimo aqui, os dois aí que subiu da base, então, bora para o jogo ali contra a equipe do Real Madrid, eu vou deixar, nossa, eles estão falando de branco, eu pensei que iria se ficar com a camisa, mas, bê, então, bora deixar assim mesmo, de amarelo ali, então, bora ver se ele consegue essa vitória, bota aqui o nosso time principal, nosso time titular, todo mundo votou, votou aqui, Denis Suarez, é, esse é o time, bora ver se ele consegue essa vitória ali contra a equipe do Real Madrid, pelo meio, tá tudo certo, vou levar aqui, ó, esse Rosales, cadê, Rosales, esse Rosales aqui, como opção aqui, é, vamos caminhar para o jogo ali, então, ó, vou cruzar os dedos aqui, para a gente tentar conseguir essa vitória ali contra a equipe deles. Isso, que lá, vamos que vamos ali contra a equipe ali do Real Madrid, ó, 0 a 0 por enquanto, vamos, time, bora fazer o golzinho ali, pode ser, e, nossa, expulso, expulso aqui, Vila 9 aqui, novamente, foi expulso aí no último jogo, e, nossa, e, volta, se expulso aí, então, bora tentar, a rocha difícil de conseguir essa vitória, então, bora botar aqui mais um sagrado, deixa eu ver o que tem aqui, cabeceio, vou deixar aqui o jogador aqui, que é mais veloz, então, vou deixar aqui esse belote aqui no time, eu vou tirar aqui esse Sandro Ramirez, bora botar aqui, ó, esse, Santiago Buena aqui, é, não tem o que fazer, vamos, vamos para o atento do jogo, e, 0 a 0 ali contra a equipe do Real Madrid, a gente provavelmente, eu acho muito difícil, a gente conseguiu esse empate, a gente conseguiu, conseguimos o empate ali, vai acabar o jogo, e, nossa, ele já chegou no espênalti ainda, contra o Real Madrid, eu já, eu já dava com o perdido ali, esse jogo contra a equipe do Real Madrid, mas, beleza, pode pôr espênalti, mas, pênalti também vai ser difícil, testou um jogador muito bom ali, para bater pênalti, para botar aqui, ó, subir esse para cá, o que a gente pode fazer, para cá, isso aqui, para botar aqui também, esse Fonaz, aqui para cima, e, vou botar aqui para cima, esse Denis Soares, aqui também, e, para ver mais o que eu posso fazer, eu acho que, é assim, esse vão ser os batedores, pode também subir, esse, esse Federico Rico aqui, é, vamos para o restante do jogo, restou o jogo, né, para os pênaltis mesmo ali, contra o Real Madrid ali, rumo para essa final, para ver se ele consegue, chegar na final, Sabelotti, já começou perdendo um pênalti ali, boa, Mike Cross perdeu, faz boas, conseguiu um empate, James Rodrigues fez, Denis Soares, gol para a gente ali, Nathio Fernandes, perdeu, vamos time, Lauriente, gol para a gente ali, Marcelo, gol, bora, só fazer, só fazer, rica, nossa, perdeu novamente também, a galera, eu pensei que a gente já conseguiu, gol da gente ali, 4x4, está truncado, vamos time, nossa, perdeu, perdeu ali, meu campo ali, João P, e a gente está, oficialmente, eliminado aí, da Copa de Rei, não conseguimos, passar para essa final, ali, contra a equipe, ou do Sevilha, ou contra a equipe, do, não esqueci o nome do outro, mas bora ver aqui, bora ver aqui, contra aqui, a gente ia para a final ali, contra a equipe, nossa, ia contra a equipe do Real Deportivo, mas não conseguiu, o Real Madrid ali, conseguiu, jogou, não jogou muito bem, porque ele está com, a equipe com a menos, a gente conseguiu ali, um empate, e a gente quase que consegue, passar, mas, nos jogadores, ele perdeu o pênalti, por isso que a gente não conseguiu, para essa final, então assim, o final do vídeo por aqui, foi eliminado ali, do campeonato ali, contra a equipe, do Real Madrid, e permanecemos aqui, em sexto, colocado ali, com 31 pontos, agora ver aqui no Brasileirão, o Brasileirão aqui, o líder da equipe, do Havaí, assumindo a liderança, do Palmeiras caiu, e o Sport, afunda a maior vitória, também o Corinthians, está na lanterna, do campeonato ali, bora ver aqui, quem está subindo, Bahia Internacional, Paraná, e o Ponte Preto ali, estão brigando ali, pelo SG4, e rumo, a primeira divisão, do campeonato brasileiro, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo até já, vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem na rede social, deem com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!